Oi gente, boa tarde, eu vou abrir aqui um mimo que eu ganhei, deixa eu ver, recebi agora há pouco, é de quem, cadê, tem aqui o nome, da Ana Beatriz Ferreira, que bonitinho, caixinha bem arrumadinha, deixa eu ver aqui, é arroba anacreative, olha aqui ó. Tá? Deixa eu ver, vamos focar, aqui ó, arroba anabeatriz, ó, me deu algum mimo que eu não vi ainda o que que é, eu vou ver que tá dando reflexo do celular aí, tá? Tá? Ele não focou, mas depois eu fotografo melhor, deixa eu ver. Oi Mário, me chamo Ana, sou filha da Rose Silva, uma grande aluna e fã do seu trabalho, ela não pede uma aula sua e fala de você sempre. Sou artista e personalizo objetos à mão com muito carinho e estamos te enviando esse presente em forma de agradecimento por transformar a vida da minha mãe e de tantas outras pessoas, Rose e Ana. Olha, 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 olha. Eu sou muito mole Que gracinha, olha tudo embaladinho Tenho os cuidados aqui Como que deve fazer Parabéns, você acaba de adquirir Um produto feito a mão Ai que gracinha Gente, olha Namastê Pra você também E olha só do outro lado Que graça, oh meu Deus Adorei Professor Mário Olha, professor Mário Saúde ao ar livre Namastê Ai, Alessandra E Rose Não, Alessandra não É Ana Beatriz, desculpa Ai meu Deus, me confundi Obrigado, Ana Beatriz Rose Ai, é uma honra pra mim Estar aqui com vocês É uma honra, é uma honra muito grande Que gracinha, feito a mão Olha que delicadeza Eu adoro caneca, gente Obrigado, viu? Estou aqui Estou aqui pra gente poder Trazer benefício pra vida das pessoas Pra poder trazer amor Trazer carinho Trazer respeito Saúde Porque saúde é o que interessa O resto Só estressa E é isso que nós fazemos Obrigado pelo mimo Ainda me deu pra mão canhota Adorei Se bem que eu posso tomar Desse lado ou desse lado É, desculpa Tá na mesa aí Balançando Obrigado Amei Amei